Disse que vai publicar. É uma editora forte, é uma editora... me pediu segredo do segredo. Vai ser um grande lançamento aqui no Rio de Janeiro, se Deus quiser, e vai ser bem rápido. Porque só falta agora o seu cabral autorizar. Porque a história, segundo a editora, e segundo a pessoa que vai fazer o prefácio, é um intelectual também que vai fazer o prefácio. E já leu, e já está fazendo o prefácio, inclusive. E o seu cabral também vai dar uma olhada, porque ele tem esse hábito, ele gosta muito de ler. E ele tem o hábito de ler sempre, tudo. Às vezes até eu chego e digo, não, eu estou lendo, ele não deixa eu ler. E isso é legal, porque a pessoa fica sempre bem conectada, bem informada. E é bom que mantém a mente trabalhando, a mente ocupada. E isso é muito importante para a memória. Bom, e a biografia, segundo a editora, fez uma avaliação e disse que... A biografia está uma biografia rica, está uma história bem escrita. Bom, eu sou suspeita, eu fiz a minha parte. Eu procurei fazer o melhor. E procurei também ser fiel à história do seu cabral. Porque o seu cabral trabalha muito. O lema dele é trabalhar. Ele trabalha, gasta as horas intensamente. Mas também é uma pessoa que está sempre preparado como se fosse para uma festa. Ele vive intensamente as horas, trabalha. E isso é maravilhoso. E ajuda as pessoas. Ele sempre atende as pessoas com todo carinho. Agora, não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque não é fácil trabalhar com o seu cabral. O seu cabral é exigente. O seu cabral tem o lado. Ele é exigente, ele é generoso, ele é duro quando é preciso e não passa a mão na cabeça de ninguém. E na minha cabeça ele nunca passou a mão. Ele sempre... Minha filha sempre dizia assim... Minha filha, vamos trabalhar, vamos lá, circulando, circulando. Aproveita, vamos fazer, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ele é assim, né? E ele é assim. Essa é a maneira dele ser. E ele está certo. Porque se ele tivesse passado a mão na minha cabeça, jamais hoje eu seria a escritora que eu sou. Porque ele me botou para trabalhar. Mas eu adoro trabalhar. Imagina aí, trabalhar do lado de uma pessoa que sabe, sabe? Que tem sabedoria para ensinar a gente. E isso realmente foi muito bom. O seu cabral é o meu mestre. E aí, então, voltando para a avaliação da biografia. Então, segundo a editora, a biografia está rica. Por que está rica? É uma história rica. Porque a história do São Cabral é rica. É rica de cultura, é rica de conhecimentos, é rica de relacionamentos. E ele conhece muitas pessoas importantes. Ele conhece desde o presidente da república, que já passaram lá no bar do Lidador. Porque o Lidador tem uma tradição aqui no Rio de Janeiro. Afinal de contas, são 85 anos de tradição e bom gosto. E ele conhece muitas pessoas, ministros, presidentes, governadores. E toda essa trajetória dele, eu narro na biografia desde o início. Quando ele começa a história, quando ele chega, quando ele sai de Portugal. O pai dele, numa reunião familiar junto com as tias, diz. Meu filho, você precisa ir para o Brasil para ajudar o seu tio no Lidador. E aí, eu começo a narrar e contar a história passo a passo. Como foi o crescimento do Lidador. Como foi a luta. Porque é uma lida com luta. Lidador. E é isso aí. Então, eu não li a biografia. Porque eu não tenho esse costume de ler os livros que eu escrevo. Eu não sei. Não tenho esse costume. Eu acho que eu só li um único livro meu, que foi o primeiro. Depois, eu digo, bom, vou tocar em frente. Eu acho que eu escrevo direito. E as pessoas depois falam para mim, olha, você escreve bacana e tal. Bom, vamos lá. E a história do Céu Cabral é uma história muito bonita, uma história muito rica. E segundo a editora, é uma história que dá um filme, um longa-metragem, e que dá uma minissérie. E se Deus quiser, eu vou fazer esse filme. E vou fazer essa minissérie, né? Se Deus quiser, ele vai adquirir. Devido que a biografia... Bom, eu vou adiantar alguma coisinha assim para vocês. Tem humor. Tem divergências. Nada é fácil. Porque nada é fácil nessa vida. Agora, tem cada coisa assim, geniais, né? Cada coisa assim no sentido... Eu não posso comentar, dando muita dica para vocês da biografia, mas é uma história divertida, é uma história alegre, é uma história rica de cultura, de conhecimentos, de sabedoria, de amor ao trabalho, de humildade, de cumplicidade. De cumplicidade. Porque eu e o lidador, nós temos uma cumplicidade, nós temos uma sintonia de energia, de trabalho, de sucesso. É uma coisa muito legal, muito legal mesmo que, olha, nem eu sei explicar direito, mas na biografia vocês vão entender por que eu e o Sr. Cabral nos entendemos há tantos anos. E convivemos com o sucesso. Isso que é maravilhoso, né? Então é isso aí. É muito bom falar disso para vocês. Eu, quando terminei a biografia, eu digo, meu Deus, estou realizada. Porque escrever a biografia de um homem como o Sr. Cabral, realmente é muita honra. Olha, eu me sinto orgulhosa de poder ter tido essa oportunidade de ficar ao lado desse homem tão especial, que me ajudou tanto, que continua me ajudando, que é meu melhor amigo. Porque, nesses anos todos que eu conheço o Sr. Cabral, nunca, nunca, ele disse para mim assim, não. Ele podia até dizer assim, não hoje, mas amanhã é sim. Porque eu aprendi com ele que, cada dia, a gente faz tudo melhor. E com muito mais competência. Não é isso? Então é isso aí. Eu fico por aqui. E um beijo e um abraço para o Sr. Cabral, presidente do Lidador. E breve, né, Sr. Cabral, se Deus quiser, o Sr. vai assinar a autorização para a editora, para que a gente possa publicar a biografia. E eu tenho certeza que o Sr. vai gostar, porque eu fui muito fiel à sua história, com originalidade, com carinho, com amor e com muita seriedade. Eu fui muito honesta na sua biografia. Tudo o que o Sr. me relatou, e mais as coisas que eu pesquisei, e mais o tempo de convivência que eu tive com o Sr., eu coloquei tudo direitinho ali. Sabe? Sem colocar, sem florir nada. Coloquei realmente o que é. O que é o Lidador? É seriedade, é competência, é honestidade, é força de trabalho, né, e aprender todos os dias. E principalmente, humildade. Eu volto no próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muitos beijos, e até o nosso próximo programa. Até lá. Tchau.